Glória a Deus! Amo o Senhor, meu Salvador Anelo Deus que junto a Lui Minha esperança é Tua palavra vit자 mais Desamparo Aquele que buscava paz E se vier Viver para ti Eça só em ti Viver a valerina No mundo a ti O arco com paz Nas atas da fé Viver a ciente E glória e poder Damos o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Amém do Teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Tua paz se quer Me prepara a Ti Pensar só em Ti Poder nas baleias Do mundo aqui Voar como o Pai Nas casas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor É o coração 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 Obrigado.